Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um episódio no Vale Encantado E dessa vez é o nosso segundo episódio E o que a gente tem para este segundo episódio? A pedidos de vocês então, temos aí Stegossauro, Anquilossauro e Karcha Sim, os nossos novos dinossauros e com um carnívoro E antes da gente começar aqui eu quero dar uma palavrinha para vocês E eu quero dizer que não Não, os dinossauros antigos eles não vão parar de vir Eles vão chegar ainda assim, calma Chegou no episódio anterior, vocês gostaram muito do ancião E eles vão acabar chegando aí Claro galera que a gente está aqui com uma historinha e tudo mais Vocês sabem como é que é Então é só a gente usar a nossa... Imaginação Isso aí, a nossa imaginação Bom então, vamos começar agora o nosso roleplay Vamos lá, vamos ver Aqui em cima a gente já tem então os Igonodontes junto com o nosso Aladar Na verdade eu acho que o Aladar ele está afastado... É, ele está aqui ó Ele está aqui afastado o nosso Aladar Ele está comendo aqui junto com o único remanescente do grupo dele E eu acho que só tem dois É, só tem dois, agora o resto da manada acabou se separando e chegando para cá para o centro da ilha Que parece que é o local dos... Opa, batalhazinha! Que parece que é o local dos Igonodontes agora Pelo menos o segundo grupo E aqui nós temos uma luta territorial de Triceratops Vamos acompanhar a batalha aqui Ele está com 31% de vida Já deu uma cabeçada no outro Mas eu acho que esse aqui está bem ferido Não, já deu mais uma cabeçada Vamos ver quanto é que ficou 30 e 31 Provavelmente eles vão se separar agora Vamos ver É, botou para correr E lá se vai o Triceratops correndo Vamos ver os outros aqui Opa, a manadinha correndo Olha o tridente aqui que é o alfa do grupo Ele conduziu aqui a galera para baixo E já vamos colocar os nossos 3 galimimos Vamos lá Mais 3 galimimos E já vamos fabricar também os próximos dinossauros Vamos começar com os herbívoros E daí no final a gente solta o card Vamos colocar com os estegossauros, né? Que vocês pediram Vamos botar vários estegossauros Vamos lá E depois a gente coloca os anquilossauros Pelo menos um grupo não tão grande de anquilossauros Mas de estego a gente vai colocar vários Pronto Eu já coloquei agora para fabricar os nossos dinossauros Vocês podem ver aqui que eu coloquei um estego Tem 5 estegos lá e mais esse estego aqui 6 E temos só 4 anquilossauros Eu acho que eu só vou colocar esses 4 mesmo Até porque o anquilossauro não é muito sociável com ele mesmo Então eu acho que 4 já está de bom tamanho para o nosso vale E os estegossauros eles gostam de ter vários junto com eles Então eu vou colocar só mais alguns 3 Deixar esses 5 saírem e colocar mais 3 6 na verdade, né? Porque tem um estegoçauro aqui E eu vou colocar mais 3 Por enquanto vamos ficar olhando aqui a nossa ilha Vamos ver como é que está Olha, tem um grupão gigante de galimimos aqui E tem outro grupão gigante de galimimos desse lado E tem outro grupo que está lá em cima, né? Agora se separaram só em 3, antes era 4 Esse grupo acabou ficando minúsculo Mas a gente nem conta E olha aqui a migração deles Vamos ver Olha eles migrando aqui Olha que legal Estão de boa na deles, né? Estão junto com o nosso ancião Cadê o ancião? O ancião está aqui Solitário o pequeno ancião De boa na dele aqui sozinho Mas como sempre adquirindo seu conhecimento E sabedoria Está aqui de boas Com os galimimos ali, né? Ele está vendo os galimimos se aproximando Está ali do outro lado Parece que esses galimimos querem reivindicar esse território Imagina se fossem agressivos os galimimos Eu acho que eles viram ali o ancião Talvez eles vão dar boas vindas para ele Talvez Então passei Olha o ancião está se aproximando ali Vai ser um sociável Ih, o ancião ficou sociável agora Ah não Acabou se afastando lá Opa Pelo que parece Tem uma briga ocorrendo aqui Vamos ver Eita Triceratops Versus Triceratops Novamente Vamos ver como é que está Deixa eu ver 33% Enquanto o outro Triceratops está com 67% Vamos conferir novamente a visão aqui de um dos Triceratops Vamos ver Eita Está pesada aqui a coisa 33% O Tridente não está colocando a galera aqui em ordem Cadê ele aliás Aí está ali em cima Ih, não está de líder Não está de alfa galera Quem é que está de alfa aqui? Deixa eu ver Ah é aqui ó É esse aqui que está de alfa agora Olha Tem que botar a ordem na casa amigão Não dá para deixar eles brigando E também pelo que parece Já podemos liberar já Os nossos Stegossauros Vamos liberá-los aqui Vamos lá Liberar todos Isso Agora vamos liberar do outro lado também Tem até os Anquilossauros que já estão prontos Vamos liberá-los Aí ó Perfeito E agora a gente faz um grupão gigante de Stegossauros Vai ser bem legal Também aqui vocês pediram para eu colocar o nome do Stegossauro de Steve Então eu vou esperar eles saírem aqui para a gente colocar o nome E também nos Anquilossauros Vocês pediram para eu colocar o nome de Tanque Então eu vou pegar um dos Anquilossauros aqui e botar o nome dele De Tanque Esse aqui não vai ser porque Ele não tem nenhuma skin diferente Eu vou pegar um meio que chame a atenção Acho que vai ser legal Se bem que os Anquilossauros eles não tem muito Infelizmente o que muda neles É só a parte de cima que muda Então por enquanto vamos ter que escolher um que pelo menos tenha alguma coisa diferente em cima Ok Cadê o nosso Guiné Guiné, 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 Guiné Aqui ó Aqui tá o Guiné Tá se alimentando Tá de boa na dele Cadê o Aladar? Aladar, cadê você? Será que o Aladar foi pro meio aqui? Eita, olha o que tá acontecendo aqui Olha, parece que os dois estão dividindo territórios aqui Os herbívoros Eles estão amigáveis entre si O grupo gigantesco de Galimimus agora está no centro Junto com o grupo grandão de Igonodontes Olha que legal Deixa eu ver onde é que tá o Aladar Pera aí Aqui tá o Aladar Só tá ele e o amigo dele ainda Na verdade é a namorada nele, né? Acho que é a Nala Eu não tenho certeza se é a Nala Fale aí nos comentários se é Eu não tenho... Não lembro direito, galera Bom, vamos continuar olhando aqui Vamos ver Eu acho que já saiu todos os Anquilossauros Pelo menos a maioria Esse aqui eu acho que é azul Ó, ele é azulzinho Vamos colocar o nome dele de tanque Esse aqui vai ser o tanque, galera Opa Deixa eu só pegar ele aqui Ah, não dá pra selecionar, infelizmente Porque ele tem embaixo da árvore Deixa eu ver Será que esse aqui é azul? Ó, esse aqui é Vamos pegar ele Vou botar o nome dele de tanque Aí, ó Temos já o tanque Ou tank Se você quiser falar inglês Mas está ele aqui agora Para fazer a sua manadinha O seu pequeno grupo Opa Um dos Triceratops Ah, nossa Um dos Triceratops Foi eliminado por um outro Triceratops Caraca Será que foi o Alpha? Não Eita O cara O cara não é mais o Alpha? Se eu não me engano era esse aqui Agora é o outro Quem que é o Alpha? Ah, esse aqui Não Me confundi, galera Esquece Infelizmente a gente perdeu então Esse Triceratops Coitado Faleceu aqui Está dormindo aí Dormindo pra sempre Vamos criar agora os Karcha Não podemos esquecer Vou criar dois Karchas Eu acho que já está de bom tamanho Até pra gente não lotar muito O nosso parque de carnívoros Então acho que é interessante Deixar dois mesmo Deixar dois só Vamos fazer um azul aqui Um azul e um meio marronzinho Acho que essa é a skin dele Agora vamos selecionar aqui Um dos Stegossauros E colocar o nome de Steve Muitas pessoas deram Vários nomes assim pra ele Mas eu escolhi Steve Justamente porque o cara Que escolheu Colocar os Stegossauros E teve bastante like Não tinha colocado o nome Então eu tive que selecionar Um outro nome E eu acabei escolhendo Steve Porque é um nome legalzinho Achei bacana Então obrigado aí Pelos dois comentários E lembrando galera Que se seu comentário Não apareceu aqui Não fique triste Ele pode aparecer depois É só você ir comentando aí Ao longo dos outros vídeos Dos episódios A gente vai ter Muitos episódios ainda Nessa série Então por favor Deixa aí nos comentários Tá bom Não fique triste E olha o rabo bugado Do cara Que aconteceu ali Teve uma loucura Ali no rabo Do Stegossauros Mas beleza Vou esperar eles saírem aqui Pra gente colocar o nome Quero colocar o nome Num azulzinho Aqui ó Esse aqui ó Azulzinho esverdeado Botou o nome dele De Steve Aí ó Está o nosso Steve Agora Vamos verificar Como é que tá aqui O andamento A supermanada De A segunda supermanada De Galimimos Está agora Perto do centro Da cratera do meteoro Eles estão aqui passeando Parece que agora É o território deles Eles escolheram Ficar aqui mesmo Já que eles estavam Migrando bastante também Para esta região aqui ó Eles estavam vindo aqui E subindo pra cá Eles estão meio que subindo E descendo o leito do rio Então é uma coisa Bem legalzinha né Parece que agora É o habitat deles Aqui Até o carnívoro Chegar e correr Eles provavelmente Podem acontecer isso Vamos lá Vamos liberar aqui O Stegossauro Os últimos agora Que vão sair aqui Do laboratório Perfeito Deixa eu dar mais uma olhada Por cima Como é que tá aqui O pessoal Vamos ver Uma segunda manada Está aqui embaixo Terceira manada De Galimimos Estão migrando Ó a migração De Galimimos aqui Pela liderança de quem Quem é que tá liderando Aqui ó Deixa eu ver Esse aqui ó Galimimos 6 Ele que tá liderando A mega manada É uma manada Bem grande até Interessante Ver eles andando em grupo Muito legal Temos aí né Três grupos Na verdade De Galimimos Quatro Tem uns aqui ainda Mas pelo que parece É essa parte aqui Que eles acabam descendo Pro rio E subindo Na verdade Aqui tá ao contrário É subindo E descendo pro rio Agora tá certo E eles ficam aqui Então todo mundo Que tá aqui Faz parte da mesma manada É interessante a gente ver isso Aqui embaixo também A parte sul A gente tem um mega grupo Grande de Galimimos E aqui quase na parte norte A gente tem mais um grupinho Dessa vez é o grupo Pequeno Dos Galimimos E aqui a gente tem Mais uma migração Bem interessante Opa Opa Tá chovendo Olha que legal E aqui a gente tem Mais um grupo interessante Que é o grupo Dos Iguanodontes Eles acabam vindo Aqui no meio E aí depois voltando Aqui meio que pra baixo Aqui na parte sul Só que mais pro canto Aqui eu acho que Acaba sendo o território deles E a gente tem também O nosso ancião Que está agora Exatamente No pântano Onde é que ele tá? Tá aqui ó Ele acabou saindo Um pouquinho do pântano Mas o território dele Acaba sendo ali O pântano mesmo Olha que legal Ele tá aqui passeando Deixa eu dar uma olhada Como é que tá Os nossos caixas Deixa eu ver Ó Estão 60% Daqui a pouco A gente vai liberá-los Aqui para vocês Opa Tem um grupo correndo Aqui de Galimimos Eita Onde eles estão indo? Olha o grupinho Aqui correndo O que que houve será? Estão saindo do território deles? Ih rapá Eita Mas nada correndo De Galimimos Olha que legal Muito épico Olha isso Estão correndo Eu não sei pra quem E por que E pra que Não sei o motivo Só estão correndo Eu acho que eles quiseram Trocar de território Rapidamente Acho que é isso que houve Eles devem ter sentido Que os carnívoros Estão chegando Aqui na ilha E acabaram se afastando Do local Onde eles chegam Que é aqui no laboratório Acabaram migrando Para o sul Junto com uma outra manada Que tá aqui ó Essa aqui E agora talvez Eles até se fundem Imagina O grupo 1 e 2 Se junto aí Pra formar um super Ultra-megra grupo Massa Beleza Tá quase pronto aqui Vamos esperar então Para liberar os caixas E colocar o nome dele De croc Que é o nome aí Que vocês pediram O dia já chegou Aqui no nosso safari E agora Os caixas Já estão prontos Vamos liberá-los Aqui Os dois E chegaram Vamos ver ele saindo Olha que da hora Muito épico E a gente já vai Poder colocar o nome dele aí De croc Que é o nome Que vocês escolheram Muito legal Um nome bem criativo Tipo crocodilo Assim eu diria Vamos lá então Vamos nomeá-lo E Liberado Colocar croc Aí ó Perfeito Tá indo agora Pro meio da ilha Vamos ver Cadê o outro Aqui ó Tá procurando comida Ih Vai atacar já Nossa Já um Galimimus Já era Perdemos um Galimimus Já Pegou Nossa Pegou Já perdemos aí Então um Galimimus Ele está se alimentando Agora Comeu ele Ele tá com fome Né galera Tem que comer Então Não tem que fazer É a vida E cadê o outro O croc Cadê o croc Tá aqui ó Ele tá tomando água Primeiro Ele não quer caçar ainda Deve tá indo procurar agora Ele tá com fome Bastante E sede Já tá de boa Será que esse aqui é o Steve? Não Eita Passou no meio deles aqui ó Correndo Tá loucaço Assustou um pouco Os estegossauros Que vão acabar saindo Desse território Provavelmente por causa Do carnívoro Tá Vamos ver Ele tá indo pro meio da ilha Ah Ele vai pegar o cabritinho aqui ó Ó o cabritinho Vai comê-lo e Devorou o cabritinho Nossa Eita Devorou direto E ficou quase 100% Pelo menos agora Ele não tá com fome Então ele não vai atacar Os outros dinossauros Uma coisa muito boa Ele vai ficar passeando aí né Agora Olha que legal E os estegossauros Estão correndo aqui Loucamente Assustados Cadê o Steve Aliás Steve Cadê você Cadê você Steve Cadê o Steve Steve Vamos ver Steve Tá onde Aqui tá o Steve Caraca Se afastou bastante Ele tava lá no meio da cratera E agora tá aqui no cantinho Esperto né Muito esperto Steve Se afastou rapidamente Dos carnívoros Ih rapá Aqui ó Aqui o nosso croc Parece que ele vai ficar tomando Então o meio da ilha E acabou se separando Da sua parceira Olha que interessante Acabou se afastando aqui Ela agora ficou Mais pra parte final Do rio Que nós temos aqui Bom pessoal A gente vai falando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom Até o próximo episódio Do Vale Encantado Até mais E tchau Valeu Fui